E aí O Guasé, Iñá Ipepó Guasú, do que era? O Guérupe, Iñá Ipepó Azú, Imbá Oré, por Gassé, Taguama, Gassé? É onde lágrima, e o de Rá Sarón, e o de lágrima. O Pacátu, Mará Armo, Mambucápe, é Iñá Ipepó Guasú do que era? Amado Então, faz o que se tornou o Baista de Pára. Bem, o que se tornou? Essa foi a forma de se tornar baile. Está teus desastros? Não, não. Não, não é pitoso. O Ubatipi, o Epo Tare. E aí, pepoa, suto Eberhenipo. E aí, beikeu, Mara Araswine. 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 E aí, beikeu. E aí, beikeu. E aí, beikeu. E aí, beikeu. E aí... 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 E aí...